Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, é hoje, nós vamos... A gente vai pra onde, filho, hoje? Aonde? É, aonde? Na escola. Hoje é sábado e nós estamos indo já já, né? Vamos nos organizar aqui pra comemorar o dia das mães na escola de Lucas. Só vai ser eu e ele, né, mãe? Só nós dois. E... E papai não vai... Só nós dois aqui de casa, né, gente? Vai ter muita gente lá, né? Papai não vai vir nem no ar. Isso. E aí a gente vai começar aqui a se organizar, né? Vou procurar aqui a roupa dele, vou procurar a minha roupa, ver qual roupa que nós vamos. Deixa o like, se inscreve aí, tá, gente? Pra não ficar por fora de nadinha. É. E eu vou dar uma organizada aqui, eu tava gravando um outro vídeo, por isso que eu estou com a mesma roupa do vídeo anterior. Não sei se vai sair primeiro esse ou outro, né, gente? Pra mostrar. Eu vou tomar um banho agora, vou usar essa ampolinha aqui no cabelo, que é 12 em 1, né? 12 em 1. Vou passar um esmalte na unha, eu já tirei a cutícula, aproveitei que tava lavando a louça, já nas coisas e... Vou levar vocês com a gente, né, Lucas? É. Pra mostrar o que é que vai ter por lá, vai ter surpresas pra mamãe, não pode dizer que é segredo, né? Só lá na hora, né? O quê? Que vai ter surpresa na escola pra mamãe, mas é segredo, né? Segredo é o quê? Que não pode dizer o que é? Você não disse que era segredo? O quê? A música da escola. É mesmo. Hein? É. Então é isso, gente. Não esquece aí de deixar o like. Isso. E vamos para o vídeo. Isso. Gente, aí é assim. Eu vou... Agora já é um pouquinho, né? Como eu vou lavar cabelo, eu vou aproveitar e dar uma secadinha. Então eu vou começar a se organizar. Primeiro eu vou aqui procurar com o Lucas a roupa que ele vai, né, Lucas? Vou ver aqui qual a camisa que ele vai. Ai, hoje não é sábado, é dia festivo. Isso. Então ele não vai usar uniforme, não vai levar lanche. Vai ser um lanche coletivo lá. É de fruta. Saudável, né? Com frutas. Eu gosto só de maçã e de banana. Só maçã e banana? E melancia? Maçã também. E abacaxi? Também. E uva? Também, né? Então você gosta de várias frutas, né? Mas eu não gosto nem de pimentão, nem de tomate. Nem de pimentão, nem de tomate? É só essas aí que você disse. Mas pimentão e tomate não é fruta, filho. Mamãe vai virar aqui. Vamos escolher qual a roupa que você vai, né? A de quem usa... Ele com o tomate, né? Você quer ir com qual camisa, filho? Qual a cor? Quer ir com essa daqui, ó? Não, essa cor não. Essa aqui? Não. Essa aqui é da cor da escola, né? Não, então vamos com essa não. Deixa... Vamos com essa... Quer ir com essa? Essa aqui é igual da chinela. Mas só que tá calor pra ir com essa. Tá calor? É. Pronto, gente. Escolhemos aqui a roupa de Lucas. Ele vai com essa camisa aqui. Tá mostrando aí ela... Esse amarelinho aí, mas ela é um amarelo mais clarinho. E com essa bermuda. E com essa sandalinha aqui mesmo. Pra ficar bem à vontade. Eu vou ver qual a roupa que eu vou. E vou ver se precisa passar. E já passa essa camisa dele também. Tá um pouco amassada, né? Agora vamos lá ver qual vai ser a minha. Gente, voltei aqui. Já tomei banho. Já escolhi a roupa. Já vesti a roupa que eu vou. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Ó. Vou com essa calça aqui. Que ela é... Aham. Aham. Midi é que chama. Vou com uma rasteirinha. E essa camisetinha assim básica. Coloquei minha pulseirinha, né gente? Aproveitar as oportunidades. E agora eu vou passar bem rapidinho aqui o esmalte na unha. Pra poder secar o cabelo e fazer maquiagem, né gente? Fazer tudo rapidinho. Tudo basiquinho mesmo. Só pra não ir com a cara lisa. Midnight. And city lights. On the other side. You're calling me up. At the same time, I'm in the daylight. You're calling to say hi. But your words, they cry. If there's something that you need to say, I know. Gente, eu tô descabelada aqui. Terminei a unha, ó. Ficou linda essa cor, né? Agora eu passei um pouquinho de óleo secante. Agora eu vou secar o cabelo e fazer a maquiagem. Eu vou deixar o celular carregando, que tá quase descarregando. E pedindo a Deus que eu não borre a unha, né? Então vamos ver se vai dar certo. Vai dar certo, vamos lá. Gente, finalmente fiquei pronta. Fiz essa maquiagem, ó. Bem basiquinha. Peraí, filho, vou mostrar a você. O que eu tô querendo aqui. Mostra aí. Fiz essa maquiagem assim, ó. Bem basiquinha mesmo. E vou mostrar aqui, Lucas, tá? Olha aqui como é que está, Lucas. Todo bonitão, gente. De óculos, olha só. Deixa no like, deixa no sininho. Esse gatão aqui, gente, merece, não merece? Deixa no like, deixa no sininho. Isso mesmo. Isso mesmo. Olha só como ele tá lindo. Vai ali, filho, pra mamãe mostrar a você. Todo gatão, bióculos, basiquinho, né, mamãe? É. E eu também, só assim, gente. Já tô com a pulseirinha, gente. Essa pulseirinha aqui é a entrada, né? Que é só pra mãe que vai entrar. E aí, ó. O look é esse mesmo que eu já tinha mostrado a vocês, ó. E esse é o look. O nosso look, né, Lucas? É. Ah, cheiro aqui, mãe. Vamos ver. Tá cheiroso. Aqui não, cheiro. Ai, meu Deus. Que menino cheiroso. Você passou o que aí, filho? Hidratante. Hidratante. Olha ali. Mamãe vai bater uma foto. Pra cá, pô. Maridia tá ali esperando a gente. E até mais, gente. Tchau. Depois de um tempo grande. E a agonia que a gente viveu no mundo, não é? E está com ela no meio dos meus amigos. No meio das minhas amigas. Das minhas professoras. Da minha escola. Papai do céu, muito obrigado. Pai nosso, que está em pé. Santificado seja o amor. Venha a nós, Vosso Filho. Seja feita a Vossa vontade. Assim na terra, como no céu. Pai nosso, que cada dia é de Deus. Perdoai nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a frente da vida. Não nos deixeis cair em relação. Mas livrai-nos mal. Amém. Aperta aqui no meio, no meio. Minha mãe tentou. E você perdeu. Aperta aqui no meio. Cadê a grana, né? Aperta pra rolar. Aperta no meio. Deixa fecar. Deixa fecar. Deixa fecar. Agora só esperar fecar. Não cai desmonta tudo. O que você percebem? A gente está na oficina. Que foi que a gente fez? Quando distrave. Olha só, gente. A gente está nos paredados, né? Ah, sim. Tornindo nível 4 Agora é nível 4, logo após o primeiro ano Tornindo nível 5, 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 logo após o primeiro ano